E aí galera, beleza? Aqui é o Hollow e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje trazendo um joguinho que já não é tão novo assim, eu acho, mas que pra mim é novo, que é nada mais nada menos que Eternal Tree, né? O Eternal Tree, a árvore eterna, um joguinho que eu recente descobri aí enquanto eu tava fuçando a Q-App, né? Que é o meu aplicativo favorito, além disso o Q-App patrocina a nós, eu tava aqui procurando uns joguinhos no Q-App e encontrei esse Eternal Tree. Aí eu fui conferir um vídeo lá de um youtuber que eu gosto muito, que é o Sion Storm, eu vi uns vídeos lá e eu falei, cara, eu vou dar uma testada, porque né, você assistir um vídeo e tal, não é a mesma sensação do que você ir lá e testar. Baixei o joguinho, pesado pra cacete, bem de início assim, é só pra avisar vocês, uns 4GB mais ou menos, mas é muito legal. Eternal Tree é um joguinho muito legal, guys, e eu recomendo a todos que testem. Infelizmente ele ainda não tem um servidor global, ele só tem em chinês, que é a terra origem, e japonês. Eu estou jogando, obviamente, no servidor japonês, porque é muito melhor, 30 mil vezes melhor, mais divertido, e provavelmente também é muito mais justo e dá mais prêmios do que o servidor chinês. Mas, cara, o joguinho é muito, muito, muito bom. Ele tem muitas mecânicas e ele tem várias coisas que se você gosta de Granblue Fantasy, então provavelmente você também vai gostar desse jogo, tá? Obviamente ele é um jogo gacha, só que ele também é muito free. Ele é um joguinho bem free to play, tá? Você ganha bastante recurso pra você melhorar seus personagens. Você também, ó, toda vez que você terminar um capítulo do modo história, você ganha um multi pra você fazer. E eu achei isso muito bom. Então você vai lá, joga todos os capítulos do modo história em questão que você tá, e aí depois você ganha um multi. Você vem aqui, termina as missões, pega mais um multi. Tem as conquistas também, que vão te dando bastante recursos aqui pra você fazer as invocações. O pit do sumo não é tão alto, eu fiquei muito impressionado quando eu vi isso, eu falei, não é possível. Mas a gente já chega lá. Aqui tem outros tipos de conquistas, eu ainda não cheguei a entender exatamente como é que faz aqui. Talvez não seja nem conquista, talvez seja tipo umas trials pra você poder testar uns combos e tal, né? Um tutorialzinho. Eu ainda tô aprendendo sobre o jogo, tá? Tô com uma conta recém-começada, tô nível 12 até. Mas eu tô precisando trazer esse vídeo pra vocês, pra vocês conhecerem esse jogo, cara. Eles também tem aqui um daily login. Então dia 1, gema. Dia 2, personagem. Dia 3, gema. Gema. Aqui um trequinho pra você fazer crafting de equipamento. Mas o mais importante está aqui. Isso é um diglis de SSR garantido. É. Um diglis de SSR garantido. No último dia de login, no dia 7. E não é só esse diglis. Tem outro diglis de SSR garantido bem aqui. É. Mais um diglis. Aí tem mais um multi aqui. Quando você completa 10 missões, você vem aqui e pega o seu primeiro multi aqui. Completou 20 missões, você ganha mais um multi. Ah, mas por que esse ticket é vermelho? Porque você vai invocar... Tem tipos diferentes de banner, né? Os especiais e o normal. O ticket azul, você vai usar nesse banner aqui. Que é o banner premium. E os tickets vermelhos, você vai usar nesses banners especiais. Como, por exemplo, o banner de verão que tá tendo agora. Ou esse banner aqui. Eu não sei se são festival ou alguma coisa assim. Mas são banners bem interessantes esses dois aqui. Existem também banners pagos. Como esse e esse aqui. Que você tem que gastar dinheiro pra pegar um sumo. Mas, enfim. Isso não vem ao caso. Você consegue pegar bastante recurso de forma gratuita. Bem de boa. Bem tranquilo. Mas agora vamos à parte que você deve estar se perguntando aí agora. Rolol. Por que você falou que ele tem muitas mecânicas parecidas com o Granblue Fantasy? Primeiramente. O jogo ele é feito pra você montar um time de um elemento só. Tá? Granblue Fantasy é muito forte nisso. Então, por exemplo. Você vai ter que fazer um time de fogo. Um time de água. Um time de terra. Um time de vento. Um time de luz. Um time de sombras. Mas aí você deve estar falando. Mas quase todo jogo tem isso, meu. Você tá ali brincado. E ele vai caminhar. Cara, meu. Não. Calma. Tem sistemas de equipamentos. Tá? Esses equipamentos aqui você bota no seu personagem. Inclusive. O seu personagem principal. Que é o protagonista. Ele tem classes. Então, pra você poder fazer uma evolução de classe. Você tem que upar a classe pro level 20. Aí você upa a classe pro level 20. E aí depois você vai lá e escolhe outra classe pra desbloquear. Eu ainda não sei exatamente se precisa ter uma ordem exata. Tipo, ah, eu upei esse. Depois eu vou upar esse. Depois eu vou upar esse. Pra poder liberar esse. Ou esse. E por aí vai. Que esse aqui é o que eu mais quero. Porque não tem samurai aqui, né? Não tem um samuraizão aqui. Então, não me interessa. Ah, tem um luteador aqui. Olha, só que legal. Eu não tinha visto esse luteador ainda. Mas, enfim. É como se você estivesse jogando exatamente o Granblue Fantasy. O Granblue Fantasy, por exemplo, pra você desbloquear, sei lá, o samuraizão que tem lá. Que eu esqueci o nome da classe agora. Você precisa ter, por exemplo, o Adventure upado. O Ninja upado. E você precisa ter um Mili upado. Aí você upa eles. Você vem aqui e desbloqueia. É mais ou menos assim que funciona o sistema de classes. Se você conhece Granblue Fantasy. Então, provavelmente você vai entender muito facilmente como funciona o sistema de classes aqui. E também você pode colocar as skills. O personagem vai upando. Ele vai ganhando skill. Daí você pode vir aqui e colocar skillzinho aqui. Pra você ser feliz usando ele. Não dá pra tirar ele da PT. Ele é fixo. Então, o seu time vai ser feito por quatro personagens. Mais o seu protagonista. E também temos os sistemas de invocação. Que assim como no Granblue Fantasy. Que invoca aqueles Bahamutes. Os Titãs. Os primais. Primordiais. Ou sei lá o que. Aqui também temos isso. Só que são meio que Gundams. Então, você tem a chance de tirar esses Gundams. Enquanto você faz aquelas summonagens. Eu tirei esse Gundamzinho aqui. Enquanto eu estava invocando. Não sei se tem como vê-lo de forma maior aqui. Aqui. Eu tirei ele. Enquanto eu estava summonando. E eu achei ele lindo. Maravilhoso. Cara. Eu achei ele muito legal. Eu acho que ele provavelmente deve ser alguma coisa que bufe elemento terra. E etc e tal. Como eu disse. Eu ainda estou tentando descobrir o jogo. Devo estar cometendo muitas gafes aqui. Mas eu estou descobrindo o jogo. Mas eu só quero mostrar para vocês mesmo. Para vocês entenderem os básicos dos básicos do jogo. Para ver se vocês se interessam. Esse jogo é da Bilibili. O mesmo que fez Artery Gear. Punishing Grey Raven. Ah, me fugiu o nome dos outros jogos agora. Mas cara. A Bilibili. Ela tem um padrão de jogo muito bom. A Bilibili tem jogos muito bons. E eu gosto disso. Eu gosto disso, cara. Mas enfim. Então já falamos dos somos. Dos conceitos básicos do jogo. Vamos dar só uma passada rápida aqui. Nos personagens. Os personagens. Eles têm um sisteminha de... É o que eu vi baixo. Os personagens. Eles têm um sistema muito básico de up. Então você vai, por exemplo, apertar nesse botão aqui para upar o nível dele. Mas o meu já está no máximo. E aí você vai apertar no botão da esquerda para você fazer o level cap dele aumentar. Aí você junta os materiais. Aumenta o level cap. Daí você upa. Faz o processo tudo de novo. Ele tem um sisteminha de dupe. No qual você tira a dupe. E aí você ganha esses cartões aqui. Que seriam os dupes do personagem. Daí vocês vêm aqui e upam as passivas deles. Que é muito, 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 muito legal. Cara. É muito fácil. Além disso, essa personagem aqui você ganha ela de graça no correio, tá? E o multi. Olha só que coisa boa. O multi inicial. Vem sempre um SSR garantido. Mas, diferente do Artery Gear e tudo mais. Você pode tirar de um, dois, três SSRs. Vai depender da sorte. Eu comecei com esse... Bom, temos a Joanna Dark. Eu vou chamar ele de João Dark. Então temos o João Dark aqui. Porque ele é exatamente como a Joanna Dark. Então eu tirei esse João Dark. E eu tirei a Samurai. Aí eu peguei a dupe da Samurai no correio. E fiz um despertar da passiva dela. Mas tem muitos personagens aqui no banner tutorial. Esse aqui também tem no banner tutorial. Ele é um tanker que mete um Scalibur nos inimigos. É muito legal. Mas enfim. Chega de falatório. Vamos lá para as missões então. Isso aqui dá um geral de todas as missões liberadas. Essa aba aqui é a aba de modo história. Essa aba aqui é a aba de materiais. Então cada missão aqui é um evento para se formar material. Esse primeiro aqui é material de XP. O segundo é crafting de equipamento. O terceiro despertar. Quarto despertar de char. Level cap. Então level cap de fogo. Level cap de terra. E level cap de trevas. Aí essa outra aba é para eventos. Mas eu não liberei ainda. Tem que terminar o 3-8. Essa aqui... Não. O 2-8 é de eventos. O 3-8 eu não sei o que é. E esse aqui é de boss. Então você vai matar uns boss que tem aqui. Acho que dá para fazer co-op também. Assim como no Granblue Fantasy. Olha só. Não é nada muito parecido né. Enfim. Vamos lá então. Vamos meter aqui uma missão história aqui. Vamos lá então. A gameplay. Ela funciona exatamente como o Granblue Fantasy. Cada personagem tem de 2 a 3 skills. Dependendo. Pode até ter um pouco mais. E tem as supremas. E quando acabar meio que a... O cooldown das skills. Você pode atacá-los de forma natural. Então por exemplo. O meu protagonista. Ele tem essa habilidade aqui. Que ele dá um debuff no inimigo. E faz ele ficar mais lento. Demorar mais para atacar. Aí eu seleciono outro alvo. Ele vai lá e ataca de novo. E ele vai poder atacar. Enquanto ele tiver skill. Ele pode atacar. Aí depois vem a minha samurazinha. Mandou uma skill. Ataque em área. Muito interessante. Se buffa. Ela se buffa. Os buffs aqui nesse jogo. Na verdade. Eles funcionam muito. Mas muito parecido com os buffs do Granblue Fantasy. Cara. É muito idêntico aos buffs do Granblue Fantasy. Vamos tentar mostrar de novo para vocês aqui. Porque foi muito rápido. Nem vi que era um stage só. Bom. Estamos aqui de novo. E é um stage só de novo. Vamos usar aqui o João Dark. Vamos ver aqui. João Dark. Ele nos deu uma buffada. Ele buffou nosso ataque. Mais um monte de coisa. Suponha-se que seja ataque. Então é buffou. Daí tem essa outra aqui. Que ela tem umas habilidades de cura. E de buff. Ah não. É buff. A cura é outra personagem que eu estava cafundindo. Então esse aqui tem essa habilidade aqui. Que é mais um buff de proteção. Porque ele é tanker. Aí ele vai ter um buff de ataque. Muito bom. Single target. Coisa de tanker. Ser single target. O João Dark tem outra habilidade. Aqui ele faz chover umas lâminas. Buffa mais um pouco. Quem joga Granblue está acostumado a buffar personagem para cacete. É buff atrás de buff. Então vamos lá. Mais uma habilidade da minha samuraisinha preferida. E aí agora. Eu não sei se dá para mandar ultimate. Não. Não dá para mandar ultimate. Isso é 30%. Então vamos lá. Mais uma. Pronto. Acabou. A gameplay é muito boa. A gameplay é muito boa. Muito gostosinha. As músicas do jogo são muito boas. Você ganha um personagem SR durante as missões. Isso é normal. Além de tudo, cara. Além de tudo. O jogo me dá uma tiltada de vez em quando. Por que ele me dá uma tiltada? Porque quando você está jogando o jogo turn-based. Geralmente você começa com o char na esquerda. E o inimigo vem da direita. Aqui não. O inimigo fica na esquerda. E o seu personagem vem da direita. E isso me dá um pouquinho de angústia. É porque eu quero olhar para a esquerda e não para a direita. O personagem só fica aqui. Eu acho que ele ficaria melhor posicionado se ele ficasse onde está o boss. E o boss fica onde está o meu time. Mas enfim. Vamos lá então. Buffius. Buffius. Eu acho que esses personagens devem buffar muito melhor se forem do mesmo elemento. Aqui. Beleza. Quase atingimos aqui o 100% dele. Samuraisinha. Pimba. Mais uma Samuraisinha. Quebramos a defesa dele. Pimba. É isso. É isso, cara. O jogo é muito simples. Não esperem nenhuma gameplay de outro mundo dele. Mas ele é um jogo muito gostoso de jogar, cara. Eu estou gostando muito. Eu acho que vale a pena para vocês. Ter dado uma testada. Sempre conhecerem jogos novos. É sempre bom. Ele é muito simples. Não esperem nada. Next Gen. Oh, meu Deus do céu. High Graphics, Action, RPG, Mobile, 350 GB. Não. O jogo é legal. O jogo é muito bom. Ele dá uma proposta. Ele cumpre a proposta dele. E ele funciona muito bem. Como um... Não um Granblue. Mas um bom concorrente do Granblue. Mas obviamente que o Granblue é muito forte. E ninguém vence. Mas vamos lá então. Vamos fazer mais essa missão aqui. Para a gente poder encerrar o vídeo. Antes que fique muito longo, né. Aqui dá mais um buff. Mais um buff. Mais um buff. Aí vamos buffar mais um pouquinho. Mais um buff. Mas não buffou. Aqui. Agora buffou. Aqui. Debuff. Quebrou a defesa. Quebrou a defesa. O Samurai vai lá e... Pimba. Finaliza, mano. Ah, meu Deus. Eu adoro esse Samurai, cara. Putz, grila. Cara, o jogo é muito bom. O jogo é muito bom, cara. Uma vez que você começa a jogar esse tipo de jogo, é difícil de parar, mano. Na Bilibili tem um efeito de fazer você prender, né. Essas merdas de jogo, cara. Mas, enfim. Vamos ter umas outras novidades aí também no canal durante a semana, né. Demorei um pouquinho. Porque eu vou postar um vídeo que eu tava procurando algo pra postar. Além do vídeo de sexta, que é o Jogue Antes Que Feche. Mas, enfim. Então, pessoal. Aqui é o Hollow. Eu espero muito que vocês testem Eternal Tree. E se vocês testarem o jogo, deixem aí nos comentários o que vocês acharam sobre ele, beleza? Então, aqui é o Hollow. Muito obrigado a todos. Fiquem todos muito bem. Até a próxima. E... Fui! E aí Tchau, tchau. Tchau.